entre a natureza, a gravidade, o dano do crime que ele está cometendo, não é? E o quanto da pena ou da internação que vai ser posta. Eu queria ouvir o deputado Doutor e depois o deputado... Vossa Excelência me escreve depois. Deputado João Campos, muito obrigado pela parte. Vossa Excelência sabe do respeito, do apreço que eu tenho a Vossa Excelência. Muito obrigado. Trabalhamos na CPI, fomos colega na Comissão de Segurança e estendo esse apreço ao todo o povo goiano. Eu acho, deputado João Campos, que esse tema não tem soluções simples. Eu vou citar aqui alguns casos. Goleiro Bruno, bem-sucedido, manda matar a sua amante, esquarteja, esconde o corpo até hoje. A viúva do Max Naga, rica, mata o esposo, esquarteja, bota dentro de uma mala e espalha os corpos. Aquela manicure no Rio de Janeiro, que namorava com o pai da criança, vai na escola, sequestra, leva para o hotel, mata a moto dentro de uma mala e leva para casa. Ontem, o Fantástico mostrou, ontem, dois irmãos de um gerente matam quatro pessoas por conta de uma disputa de dois mil reais. Eu estou citando casos que não é caso de bagrinhos, gente rica. Portanto, eu acho que o sistema carcerário está falido, precisa melhorar. O aparelho de segurança precisa ser valorizado. A PEC 300 tem que ser aprovada por esse congresso. Tem que ser aprovada. Nós podemos fazer muita coisa, mas eu acho que o problema é mais grave, é a questão de valores. É a sociedade que se urbanizou demais, de forma desordenada. É a programação de televisão que invade as nossas casas, que só estimula a violência. É a banalização do crime. A gente chega, pega o jornal de manhã, deputado João Campos, em vários estados desse país, e estão lá os corpos estraçalhados, programa de televisão que nos bota seis horas da manhã na mesa do café, corpos. Portanto, eu acho que esse é um tema profundo. Nós não podemos simplesmente achar que diminuir a maioridade, mudar a lei, resolve a questão de segurança. É também isto, mas esse tema merece uma reflexão profunda, que vai desde a família, os meios de comunicação, a banalização da vida, o egoísmo, a vaidade, a perda de valor dessa sociedade que nós vivemos. Portanto, eu parabenizo a vossa excelência e quero dar essa contribuição para a gente simplesmente achar que reduzir menoridade, aumentar a pena, só isso resolve. Porque se fosse cumprir a lei nesse Brasil, não tinha crime, porque o aparato jurídico brasileiro é muito bom. As autoridades talvez aqui não prestam.